Canta Canta Quem canta o mal Espanta Vai sempre Cantando Mais, mais Canta Pra não chorar Canta, canta Vai Vai Segue cantando Em paz Canta, canta Canta Mais Vem Vai Vem 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canta, canta, sente a beleza Canta, canta, esquece a tristeza Tanta, tanta, tanta tristeza Canta, canta, canta Vai, vai, segue cantando em paz Canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Obrigado.